Boa noite, amigo Jovem Empreendedor. Hoje a minha conversa é com você. Então, agradecer aí essa semana as diversas pessoas que já me procuraram a respeito desse movimento que a gente tem lançado nessa sequência de vídeos onde nós falamos um pouco sobre cooperação. E eu vou estar respondendo aqui hoje algumas das perguntas que mais me foram feitas pelo público que mais me procurou, que foram os jovens empreendedores. Tivemos também a procura de pessoas que já trabalham na área há muito tempo. Anselmo, vou estar agradecendo a alguns aí em especial, certo? Mas o tema de hoje aí é a diferença entre consultoria e orientação, cooperar é igual trabalhar gratuitamente ou como precificar o meu trabalho, né? Essas foram algumas das questões que esses jovens empreendedores levantaram e pediram se eu poderia falar um pouquinho a respeito de cada uma delas, certo? Então, eu preparei aí o primeiro material, certo? A respeito disso, por exemplo, trabalho de campo. Itens a considerar no trabalho de campo. O trabalho de campo é mais fácil de precificar, embora a precificação errada do trabalho de campo resulte num maior prejuízo do que o trabalho de gabinete. Então, quais são os itens a considerar quando eu tenho um trabalho de campo dentro dos campos de engenharia? Tempo de execução, quanto tempo eu vou levar para executar esse trabalho que eu estou realizando? Então, para isso, você precisa ter uma boa noção do tempo de execução daquele trabalho ou trabalhos similares. Ninguém nasce pronto, todo trabalho tem uma primeira vez a ser executado, mas você, dentro da gama de trabalhos que você executou, você é capaz de levantar e dizer olha, eu levanto quatro quilômetros de rodovia no dia, eu levanto dois. Se for com GPS, com a RTK, o tempo diminui um pouco, aumenta o meu custo de material, aumenta o meu custo de locação, certo? Então, para você precificar isso, a primeira coisa que você tem que saber é exatamente quanto tempo você vai levar para executar aquele trabalho. O segundo ponto importante é a logística. Então, essa logística o que é? A distância da sua base até o ponto onde você tem que executar esse trabalho, é 100 quilômetros, é 50, é 80. Então, você vai ter um translado, você vai ter, dependendo da distância, alimentação, vai ter pouso, certo? Você vai ter que ficar em um hotel, alugar uma casa. Então, todos esses custos você tem que considerar para computar o seu orçamento. Equipe envolvida. Essa equipe, ela pode deixar o seu preço inviável na perspectiva de mercado. Você tem 5, 10 profissionais que não estão envolvidos naqueles projetos, entre campo e escritório. Então, você precisa, na hora de dar o preço, ou considerar toda essa equipe envolvida, que vai deixar o seu orçamento um pouco mais caro, ou trabalhar com o mínimo necessário. não é porque a sua empresa tenha 3, 4, 5 sócios e 10 funcionários, que você tem que envolver todos os funcionários e sócios naquele projeto, certo? O mercado não tem culpa de você ter uma empresa com 5 sócios. E esses 5 sócios precisarem ter uma perspectiva de renda, a qual vai deixar o seu projeto inviável em termos de concorrência. Então, você precisa pensar nesse número de envolvidos em determinado projeto, para que você possa viabilizar esse orçamento numa disputa no mercado. Custos técnicos. Esses custos técnicos têm a ver com a sua hora. Quanto custa a sua hora trabalhada? Você precisa saber disso. Seja pela sua perspectiva de salário, ou seja, pelo que o mercado, que as classes reguladoras, o CREA e outros órgãos, dizem sobre o custo do seu salário. Custos de materiais. É o que você vai gastar em piquete, você vai gastar em estaca, você vai gastar para executar aquele trabalho. Esses materiais vão ser por sua conta ou por conta do contratante. Agora, por que eu falo que essa modalidade de trabalho é um pouco mais tranquila para você dar preço? Porque você vai levar em conta diversos itens que compõem o seu orçamento e o seu cliente não vai ter muito argumento para questionar. Ora, eu tive trabalho de campo, eu tive alimentação, o custo físico da minha equipe envolvida é X. Isso não ocorre quando eu trabalho com o trabalho de gabinete. O trabalho de gabinete, eu tenho equipe envolvida, eu tenho um custo técnico, eu tenho ainda valores praticados no mercado cuja equipe envolvida, o meu custo técnico não pode ultrapassar. Eu tenho o valor da minha hora em equipe que eu preciso saber. Independente se você está há 10 anos no mercado, se você começou essa semana, abriu a sua empresa e quer iniciar no mercado. Como precificar a minha hora técnica? Essa é algo complicado, porque a sua hora é mais valiosa para você do que para o seu cliente. Muitas vezes, quando você trabalha só com o gabinete, o seu cliente vai ouvir o seu preço e vai falar, poxa, mas você nem vai a campo, você nem vai ter custo para fazer isso. Então, nesse caso, eu aconselho o seguinte, eu ajo dessa forma quando eu preciso fazer esse tipo de orçamento. Eu sei exatamente isso pela experiência de trabalho em diversos projetos. Quanto tempo eu levo para executar um projeto de drenagem? Quanto tempo eu levo, gasto em horas? Isso em horas. O projeto você quantifica em horas. O projeto de campo, o trabalho de campo, você quantifica em diárias, certo? Ou mensal. Mas o seu projeto, você tem que ter a noção de quanto tempo você realmente, não entre um cafezinho e outro, uma parada para ir na padaria, mas o tempo que você realmente leva a sentar na frente de um computador para poder fazer um geométrico. Isso varia um pouco de profissional para profissional. Isso varia um pouco do tempo que você dedica, ininterrupto, a essa atividade. Certo? Então, isso é você que tem que saber. Se você não sabe ainda, pegue um cronômetro. Eu sentei no computador, iniciei a fazer a minha planta geométrica, iniciei a fazer o meu projeto de drenagem, parei para o café, anota, você precisa saber quanto tempo você leva. Sabendo esse fator, fica mais fácil você quantificar. Você dar um valor à sua hora, é mais tranquilo. Você pode tanto partir pela perspectiva, quero ganhar 10 mil reais. Então, para ganhar 10 mil reais em 220 horas mensais, é só dividir pela hora a hora pelos 220 horas mensais que você vai ter o preço da sua hora. Certo? Agora, se esses 10 mil reais são competitivos com o mercado, é diferente. Você tem que fazer, então, análise de mercado, conversar com o seu concorrente, conversar com o seu amigo que trabalha na área, descobrir como ele tem praticado esse preço. Às vezes, o seu próprio cliente mesmo vai fazer para você, olha, eu queria fechar com você, mas o seu preço está acima do valor de mercado. o que você vai fazer? Primeiro impulso, vou baixar o meu preço. Não. Você tem que calcular se o preço do seu concorrente está correto, se o seu concorrente vai conseguir executar o seu projeto naquele tempo, mantendo aquele valor da hora. Certo? Então, até não sei se atinja a expectativa dos que me procuraram a respeito desse tema por não estar aqui disponibilizando uma planilha para que vocês possam, já de forma pronta, saber quanto custa cada serviço de topografia e engenharia, porque isso parte de cada um de vocês aprender a calcular. Se eu desse a vocês uma planilha pronta, eu estaria matando em vocês a capacidade de precificar vocês mesmos a sua hora técnica. Então, você que é o profissional, você que sabe como executar, você tem que saber como calcular a sua hora técnica. Caso contrário, você vai ficar trabalhando de graça. Certo? Agora, um tema muito importante. Antes de eu partir aqui para os agradecimentos, eu vou pegar aqui um tema bastante importante que está dentro dessa premissa aqui na primeira etapa, que é uma das perguntas. Cooperar é trabalhar gratuitamente? E tem diferença entre consultoria e orientação, né? Então, a nossa área não é como advocacia, onde qualquer conversa já gera uma consultoria, onde já gera uma consultoria, onde, às vezes, você veio buscar uma orientação e essa orientação o advogado cobra para esclarecer. Na nossa área, nós não cobramos para esclarecer, não cobramos para partilhar uma planta em DWG com um template para um amigo que precisa fazer um projeto. Isso é uma orientação, isso é uma ajuda, isso nos aproxima, isso nos permite ampliar a nossa rede de contatos, certo? Então, nós estamos de olho interessados no produto dessa parceria, certo? Eu oriento, eu ajudo e tenho prazer em ajudar. E aquele que é ajudado, que sinta também o prazer em ajudar a outros, e no momento onde sentir dificuldade é um trabalho que vê que não tem capacidade técnica ainda, porque a capacidade se desenvolve de executá-lo sozinho, aí sim nós abrimos o quê? O campo para a consultoria. A consultoria é a realização da aproximação, é a consumação da ajuda, onde aquele que se sentir à vontade e sentir necessidade, ele fala, olha, gostei da sua orientação, você me forneceu um material muito bom, um material aplicável, mas eu estou com o trabalho atrasado, eu já peguei o trabalho, peguei, peguei barato, eu não vou conseguir executá-lo, você quer trabalhar comigo nesse projeto para que a gente possa desenvolver esse trabalho junto, possa atender o meu cliente e ao mesmo tempo eu consiga aprender a trabalhar esse tipo de projeto para que os próximos eu consiga desenvolver sozinho. Agora eu pergunto para vocês, quantos no Brasil ou fora deles, já que o nosso vídeo chegou até Cabo Verde, chegou até África, chegou até Portugal, então quantos oferecem essa possibilidade de parceria? Então, quando os que vieram me perguntar a respeito de como seria isso de cooperar, cooperar é trabalhar gratuitamente? Não é trabalhar gratuitamente, mas cooperar é estreitar laços de amizade e deixar a possibilidade de trabalhos futuros existir em uma aproximação até mesmo de caráter financeiro onde aquele que se ajudou que foi ajudado possa também de certa forma em determinado ponto trazer um fruto benéfico para essa parceria. existem coisas que não se paga com dinheiro, por exemplo, eu vou depois nos agradecimentos aqui, olha, citar o nosso amigo Eudenor, nosso amigo Eudenor, vou convidar você a curtir esse vídeo, certo? E todos os que assistirem estejam à vontade para curtir, seja no YouTube, seja no Facebook, o Eudenor solicitou ajuda a mim a partir de um vídeo meu que ele viu no YouTube a respeito de poligonais fechado e na mesma retribuição aí o senhor Eudenor me mandou uma série de vídeos que ele tinha feito em um curso, compilado em um curso a respeito de Civil 3D, certo? Em retribuição a isso também eu fiquei de resolver um problema para ele que eu vi ainda nas cadernetas e que na época que eu gravei o vídeo eu não tinha conseguido contornar onde eu disponibilizei para ele um arquivo em TXT no formato para acertar alfanumérico. Nosso amigo Souza da Camposate postei um videozinho essa semana uma postagem no Facebook aliás a respeito desse trabalho então nosso amigo ele atende tem uma empresa física é um amigo de longa data lá em Campo Morão e ele estava com dificuldade para criar o shapefile para atender o sistema do DNPN que pedia alguns formatos específicos dentro desse shapefile então era um tema que eu também não tinha feito não tinha atendido a essa normativa mas eu corri atrás de um pouco de pesquisa e consegui dar um respaldo para que ele pudesse executar o trabalho o nosso amigo Newton lá de Cabo Verde esse vídeo vai para Cabo Verde também estava fazendo lá um loteamento estava com dificuldades quanto a triangulação a gente tentou ajudar o problema dele ainda era um pouquinho diferente mas ele acabou contornando em cima também do que a gente falou certo então isso eu chamo de cooperação às vezes ela envolve sim uma atividade financeira ninguém trabalha extremamente sempre gratuitamente mas envolve a ajuda mútua onde diferente do que o advogado faz em cobrar a sua hora de consulta a sua hora de orientação nosso objetivo não é esse nosso objetivo é de ajudar de criar uma rede maior de contribuição para que essas pessoas se aproximando por um ato de amizade onde há essa troca de informação de modo gratuito certo em determinado momento sentindo a necessidade de necessitar nossa ajuda saiba que nós estamos aqui para ajudar e sim para prestar também uma consultoria se for necessário certo eu tenho muito material pronto estou intensificando a produção desses materiais para que assim eu possa ampliar essa necessidade de orientação para que possa intensificar o volume de material para aqueles que têm dúvidas sobre o processo possam ter um material pronto ou simplesmente possa mandar um link que as pessoas possam assim de modo gratuito tirar as suas dúvidas e sentindo a necessidade não hesitem me procurem certo então é isso aí pessoal meu contato vocês já tem eu vou deixar marcado aqui debaixo do vídeo mas quem quiser vou falar aqui no final do vídeo o meu fone é o 449 91682323 quem estiver fora do país acrescenta aí o 55 que é referente ao Brasil tenho meu perfil no facebook vou estar postando outros vídeos para que possam me procurar põe no facebook por e-mail da forma que vocês sentirem a necessidade de falar comigo certo um abraço até a próxima tchau